Parmeiras com emoção Parmeiras com emoções Que passe do veículo Bora, 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 vamos Eita, eita Vermelho Nossa Nossa, só vai dar amarelo Só foi para amarelo mesmo Não foi a cotovelada não Mas, é, amarelo está de bom tamanho Bora, Rony, bora, Rony Bora, ah Bora, Luiz Adriano, bora, Luiz Adriano Bora, no meio Ah, Luiz Adriano Ah, Luiz Adriano Não isso 50 opção para tu dar o passo, tu erras Agora uma falta mais dura cometida pelo Alain E está mantendo o riso Vocês já matando o gol lá Ah, não Ah No desvio Tem calma, tem calma Tem calma Ainda tem o segundo tempo todo pela frente A gente está melhor no jogo Tem calma Tem calma, tem calma Mas também Olha o gol que toma Tem calma Tinha ninguém para apertar ele também lá fora Batendo Felipe Melo O O O O O O O O Tem calma Vamos ter calma Ainda tem tempo Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vai Vai Vamos Aaaaaah Aaaaaah No gol Patrick 2 a 0 São Paulo E 30 minutos Provavelmente São Paulo campeão O O O O O O O que mais me irrita é não criar nada Não criar nada é ficar nesse toque Que se der tudo O O O O O E não estava impedido O O O O O Nem sempre se ganha, mas nem sempre se joga desse jeito não Obrigada. O jogo no segundo tempo foi tão fraco que nem essa defesaça do Everton e esse bom chute do Wesley empolga, que desanima. E a análise do jogo já está aí em live, vamos lá. Fala sempre um comentário breve, o que mais me irrita, perder a testa é do futebol e do esporte. O que aconteceu no segundo tempo não é do esporte, não é do Palmeiras, não cria nenhuma chance. Mas enfim, a análise do jogo já está aí no canal. Obrigado por assistir esse react até aqui, até a próxima. Você que é novo aí, se inscreve, deixa o link na descrição do vídeo todos os dias sobre o Palmeiras, etc. Deixa esse like, comenta aí o que você achou. São Paulo sai da fila, o Palmeiras perde o título. É isso, valeu. Até a próxima. Ah, avante palestra. Tchau. Tchau.